Glória a Deus para a sua igreja Vamos adorar Jesus Parabéns para todas as mães Feliz dia das mães Somos gratos a Deus Pela vida, pelo privilégio Estamos aqui, como o pastor disse Vamos render ao Senhor nesta noite Convido a você a cantar A louvar a Jesus Juntamente com o grupo de louvor Que você possa trazer a sua adoração ao Senhor A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O som a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim A Ti eu vou clamar A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Por Ti eu vou caminhar Por Ti eu vou caminhar Por Ti eu vou caminhar Tu és a direção O som a me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me deixo 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 Jesus Jesus Eu me deixo Eu me deixo Eu me deixo Eu te deixo Eu te engano Para me deixo Eu te engano Quem formou eu É puxo Eu te engano Aos Teus pés És tudo o Teu Preciso Pra lhe ver Teu relanjo Aos Teus braços Sou quem Encontre o meu Refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Aleluia, glória a Deus Aleluia